Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui hoje avaliando o Kicks 2019. Esse veículo tem uma linha harmoniosa que ainda prevalece a mesma linha que foi do seu lançamento. Quanto a sua motorização, nota-se algum ponto deficiente na característica do motor. Esse motor tem a faixa de torque dele na faixa de 4.500 a 5.000 RPM, não privilegiando as retomadas de velocidade que torna-se um pouco fraco de saída, mesmo sendo um carro leve, se sente a deficiência desse motor. Seu câmbio CVT é uma boa, ele mantém a rotação do motor em uma certa faixa e a velocidade do veículo vai alterando gratuitamente, privilegiando um pouco a questão de consumo. Mesmo assim, esse veículo, por todos os privilégios que tem, ainda é um veículo meio gastão. Poderia ser mais econômico se tivesse um aproveitamento da sua faixa de torque no comando de admissão e escape. Como seu privilégio é só na admissão, torna-se deficiente. Seu acomodação interna do veículo é muito boa. Tem bom espaço interno, sente-se com a acomodação tanto no banco traseiro como na frente. Coluna de direção regulável de altura e profundidade. Painel um tanto pobre, mas tem boa visibilidade. Um ponto negativo também foi a deficiência do pacote acústico dele. Você escuta todo o ruído da transmissão e do motor para o interior do habitáculo. Mereceria um melhor refino nessa parte. A suspensão desse veículo é um pouco áspera. Ao rolar no piso irregular paralelbípedo, você sente toda a aspereza da suspensão. Poderia ser um pouco mais suave, o desamortecedor. E a calibração dele tem um pouco de fábrica, é um pouco alterada. Quer dizer, não vamos mexer no que foi recomendado para a fabricante. Então teria que ser, definir uma calibração melhor para essa suspensão para trazer um conforto. Um carro que merece esse ponto.